Obrigado, obrigado, muito obrigado, vamos começar logo com essa música, senão não vai dar tempo, senão não vai dar tempo. É um, dois, três e... Adoro essa música. Meu nome é Jonas, eu conto no volante. Obrigado por tudo que você nos mostrou. Mas é assim que nos sentimos. Vem assim sentar perto de mim. Pô, eu passei mesmo um pouco de chá, exatamente como eu fazia quando a gente não conseguia dormir. As coisas estavam melhorizadas, uma vez, mas nunca de novo. Nós todos deixamos o esconderijo dele, me contar sobre isso. O cuco do trem toca sempre no tempo certo. Uma passagem custa apenas sua mente. O motorista disse, tem calma, nós vamos por todo o caminho. É claro que nós estamos dispostos a pagar. Vamos lá, gente, comigo, vamos lá. Qual é o meu nome mesmo? Não, não é Jonas. Qual é o meu nome, meu? Eu tenho uma caixa cheia de brinquedos. Eu estou com uma batida descarregada, mas continuo fazendo barulho, fazendo barulho. Me diga o que fazer? Agora o tanque está cheio. Agora o volante é plano. E não sei o que mais. Te viu o que eu recebi. Numa correspondência a hoje. Palmas com o profundo significado muito. Esquita pelo verbo com a sua. O capataz machucou sua própria mão. Só é doido, não limpa seu caminhão. Hoje eu sou a lista, eu já que aprendeu a sua matemática. Não, 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 não. Só é doido, não, 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 não. Só é doido, não, 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 não. Vamos lá, gente. Todos comigo. Meu nome é Jonas. Obrigado, obrigado de novo.